Oi, gente! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer um olho bem coringa, bem facinho de fazer. Que se você é iniciante na maquiagem, você vai conseguir fazer com certeza, ok? E eu já começo assim, ó, com esse pó, tá? Ele é um pó mais escuro de contorno facial. E eu passo ele em toda a minha pálpebra, assim mesmo, sem medo de ser feliz, tá bom? Agora, eu pego essa paletinha da Ruby Rose e venho com esse marrom mais escuro, dando batidinhas aí no canto do meu olho, do jeitinho que eu estou fazendo. E aí, eu vou vendo a intensidade que eu quero, tá? Então, eu começo dando batidinhas, faço movimentos circulares, e depois movimentos de vai e vem no côncavo. Ó, onde dá aquele afundadinho, onde afunda o olho, tá bom? E aí, eu aproveito esse mesmo pincel e já vou dando uma sujadinha ali abaixo dos meus olhos, tá? Nos cílios inferiores. Gente, o segredo pro esfumado do olho é paciência, tá? Então, você sempre tem que tá olhando ali pra ver se tem alguma coisa marcada, alguma coisa fora ali de roteiro, tá bom? E vai passando o pincel, vai esfumando sem pressa nenhuma. Agora, com esse pincel mais fininho, eu vou pegar a sombra preta e vou trabalhar ali esfumando bem rente aos meus cílios, tá? E a gente não vai subir muito com ela. Então, é só ali rente aos cílios mesmo. Se você preferir, pode tá fazendo com o lápis preto também, tá? Mas eu quis fazer com a sombra, que é já pra facilitar mesmo. Que é mais fácil de tá esfumando, espalhando e mesclando ela ali com a sombra marrom. E aí, eu vou fazer leves movimentos circulares, tá? Só pra camuflar o preto com aquela sombra marrom. Agora, eu vou pegar aquele pincel que eu já usei, né? Pra esfumar a sombra marrom e vou esfumar ali entre ela e a sombrinha preta, tá bom? Só pra dar um acabamento mesmo, pra não ficar nada muito dividido. Pra ter uma junção das duas cores. Com o dedo, eu vou pegar essa sombra mais cintilante. Ela tem um fundinho dourado, mas é algo bem, assim, superficial o dourado dela, tá? Eu vou aplicar com o dedo mesmo ali no cantinho dos olhos. Vou vir novamente com o meu pincel sujinho de sombra marrom. E trabalhar, então, no meio da sombra marrom e a dourada. Aquele mesmo esquema, tá? Pra camuflar, pra mesclar uma cor na outra. Aqui, eu senti falta de intensificar um pouquinho o marrom. Então, eu vou pegar novamente aquele marrom e dar uma intensificada aí no cantinho do olho, tá? E, novamente, puxando pra baixo. Gente, eu tinha abandonado o lápis preto, mas voltei a usar e tô usando muito nas minhas maquiagens. Então, eu vou usar o lápis preto aí na linha d'água. E depois, com esse pincel fininho, eu vou pegar aquela sombra marrom novamente. E vou, então, esfumar, tá? O lápis preto com essa sombra. Eu acho que fica muito bonito. Abre mais o olhar, deixa um pouco mais marcante. Mesmo a maquiagem sendo um pouco mais suave. Vou dar uma limpadinha nesse pincel, que eu vou usar ele mesmo, tá? E pegar aquela mesma sombrinha lá, douradinha, que nós pegamos. E colocar ali no cantinho lacrimal do meu olho, tá? Dá uma mesclada aonde eu esfumei ali o lápis preto com o lápis marrom pra estar finalizando. Lembrando que eu não usei rímel, gente, porque eu estou com cílios, tá? Eu fiz alongamento de cílios, então, não usei rímel, mas você pode finalizar com rímel. E é assim que fica o nosso olho, bem facinho de fazer, não é mesmo? E aí, gostaram? Se gostou, deixa o seu like e até o próximo vídeo!